Before the End of the Night é o título do filme de Stephen da Silva que garantiu ao jovem realizador luso-americano a entrada no Golden Doors o festival de cinema de Jersey City Stephen esteve na abertura do Golden Doors onde juntamente com Paulo Nunes o protagonista de Before the End of the Night falou da importância da presença no festival eu já disse a muitas pessoas obrigado por querer o filme mas eu estou pronto para correr e isso é só ainda caminhar é um bom lugar para começar mas isso não é preciso mais é uma grande coisa para mim nunca vou esquecer deste dia, deste momento porque o primeiro nunca esquece é uma coisa que eu fico aqui admirado completamente a olhos abertos e a tentar conhecer gente e a tentar a conhecer o nosso filme e dar os nossos cartões é uma coisa que nunca vou esquecer Before the End of the Night conta a história de dois traficantes que assaltam um banco a operação corre mal e os dois criminosos acabam por ter de fazer um refém além de co-protagonizar a história Stephen da Silva também a escreveu e dirigiu um processo que obrigou o jovem realizador a superar-se foi difícil cada momento era mais difícil que o outro escrever o filme era a coisa mais difícil que eu fiz na vida depois dirigir o filme foi a coisa mais difícil depois ser o ator no filme quando dirigir foi depois a edição foi mais depois o calo foi era tudo No enredo o personagem de Paulo Nunes acaba por se ver envolvido no centro da ação de forma algo involuntária É um gajo que tem 24 anos vive sozinho no basement de casa do pai já morreu há uns anos atrás e pensa que é a vida que ele merece ele pensa que ele está a viver a vida que ele merece que uma coisa é não fez grande a coisa deixou a escola começou a vender droga começou a fazer isto e aquilo A violência é um dos temas centrais de Before the End of the Night Paulo Nunes não esconde que esse pode ser um reflexo de uma adolescência vivida em Newark onde o filme foi rodado Eu vi muito disso a crescer em Newark eu vi muita gente assim quem tem que vender droga quem tem que viver assim para sobreviver eu entendo e agora fazer o filme agora ver o filme o que é é uma coisa que não é assim tão preto e branco para mim é uma coisa mais entendida No fundo o filme de Stephen da Silva retrata a ambição própria da juventude que muitas vezes leva a caminhos mais escuros na procura do sucesso É só de falar de pessoas o que é que eles sintam há 24 anos quando eu escrevi o filme aquela sensação que queres fazer uma coisa na vida e não podes estares um pouco parado e tu queres tudo que pessoas têm há 30 40 anos e tu ainda és novo mas e também é aquela a transição entre ser uma criança e um adulto O Golden Doors de Jersey City foi o primeiro festival de cinema onde Stephen da Silva exibiu um filme a aceitação de Before the End of the Night é apenas mais uma motivação para o realizador luso-americano Eu nunca vou estar contente porque depois tu paras o ponto não é para ficar num nível parado e isso como artista tu nunca queres estar completamente porque sempre vai haver coisas tu queres fazer melhor e isso tudo Before the End of the Night o filme de Stephen da Silva que esteve presente no Golden Doors Film Festival de Jersey City o filme de São Paulo